Eu vou já arrumar essa bagunça. A casa, cheia de roupa pra baixo. O Pedro, meu marido, comprou esse armário pra botar as roupas separadas. Arrantei as calcinhas, topzinha da clarinha aqui dentro. Armini as roupas, topz e calcinhas. E o do Pedro, meu marido. Vou ajeitar o tanto de roupa que eu tenho aqui pra botar. Não vai caber tudo aqui não. Vou deixar só as de sair pra fora e pra ir pra igreja, pro shopping. E o resto eu vou deixar tudo num saco. Aqui tem mais roupa pra drober e vou guardar. Aqui é só toalha de banho. O que eu tô fazendo? Tchau, tchau.